Se liga nessa sinopse, o Faustão, que é um feirante de bom coração, é escolhido por Deus para salvar um raro casal de codornas do Pantanal com a ajuda do Sérgio Malandro, que sonha em ser rapper com o seu hit Rap do Ovo. Claro que isso parece uma descrição de um pesadelo que você teve depois de comer muito, mas não, é real. Essa é a sinopse do Inspetor Faustão e o Malandro, considerado um dos piores filmes do cinema nacional. Mas por que esse filme existe? Por que ele é tão maluco? Qual é a sua história? E o que o Faustão e o Sérgio Malandro tinham na cabeça para entrar num filme desse? Hoje eu vou te contar todos os segredos de uma das maiores pérolas do nosso cinema. Inspetor Faustão e o Malandro, um filme inédito com Fausto Silva, Sérgio Malandro, Luísa Tomé, Costinha e Adriana Esteves. Você já sentiu que quando você tem uma insegurança, ela parece te perseguir em todo lugar? Atenção, quem inventou essa história é dos carecas que elas gostam mais? Vou perguntar para essa mulher aqui. Renata, foi realmente porque o capeta fez isso? Não, ele não é careca, ele é lindo. É, tá vendo? Só o amor constrói aqui. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é isso. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei para você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez esse filme seis meses? Eu nunca fiz igual, mas eu fiz igual muito. Bom, gente, isso é uma águia. É uma águia careca americana, tá bom? Uma águia careca que é careca americana. A águia careca americana. Ela só é encontrada na América do Norte. Bom, a gente já viu a águia... Às vezes ficamos tão inseguros que tentamos de diversas formas esconder a calvície. Mas parece que tudo ao nosso redor está mandando uma mensagem. Pode até ser primeiro de abril, mas o que eu vou te falar agora é verdade. A manual vai te ajudar a resolver esse problema. Com tratamentos personalizados e prescritos por médicos especialistas, a manual oferece um acompanhamento especializado, ilimitado e sem custo extra. A calvície atinge cerca de 42 milhões de homens só no Brasil e muitos deles tentam disfarçar e dar todos os jeitinhos possíveis para fingir que não tem nada acontecendo. Mas não precisa mais se preocupar com isso. Se liga nessas fotos de antes e depois de clientes reais e me diz se não fez total a diferença. Os resultados costumam ficar mais visíveis a partir do quarto mês de uso, conforme a prescrição médica. E funciona tanto para casos iniciais quanto para casos mais avançados. Além de ter um design moderno com uma entrega discreta. Só com a manual você tem um atendimento totalmente online, sem precisar sair de casa ou ficar esperando em consultórios e farmácias. É só entrar no site e preencher o questionário para entender qual o tratamento mais adequado para o seu caso. Ah, e tem frete grátis para todo o Brasil. Corre que o cupom Aprofundo Ideias te dá 40% de desconto na primeira compra. Mas tem que ser ligeiro, tá? Porque é por tempo limitado. É só clicar no link da descrição e ser feliz com a manual. Antes de qualquer coisa, a gente precisa conhecer um pouco do começo de carreira dessas duas figuras emblemáticas da mídia. O Fausto Silva e o Sérgio Neiva. Fausto Silva, nascido em São Paulo em 1950, iniciou sua carreira como locutor de rádio aos 14 anos e se destacou como repórter esportivo. Participou de programas de rádio como Balancê, que misturava esporte, música e política, algo bem inédito para a época. Lá ele ganhou destaque pela irreverência e pelas piadas de tiozão que ele conta até hoje. Em 1983, ele assumiu a apresentação do Balancê e em 1984, estreou na TV com Perdidos na Noite, um programa de auditório marcado pelo caos e pelo improviso. Por que o seu programa é tão bagunçado? Você acredita que a bagunça dá audiência na televisão, Fausto? Não, é excesso de dinheiro mesmo. Não tem, mas a coisa lá é tudo. É como um INPS, vai chegando e vai sendo atendido, né? É, só não fazemos uma operação de firmose no ar. O resto tem tudo no programa, mas não temos toda essa mordomia aqui, né? O programa apresentava uma produção bastante precária e assumidamente trash. Era muito comum a aparição de câmeras passando pelo palco, cabos jogados de qualquer jeito no chão, falhas técnicas bastante presentes, o próprio Faustão zoava o programa e tudo isso conduzido com muito improviso e criatividade. Você aceitaria o convite da Rede Globo para substituir o Chacrinha? E você se acha um Chacrinha modernizado, não? Não, eu não sou Chacrinha, sou no mínimo uma fazendona, né? Que se puta tamanho, né? Devido ao seu grande sucesso, em 1989, Fausto Silva foi contratado pela Rede Globo para apresentar o Domingão do Faustão, que se tornou um sucesso e consolidou sua carreira na televisão, tornando uma figura icônica e cobiçada por marcas. Agora vamos para o nosso outro personagem. Sérgio Neiva Cavalcante, conhecido como Sérgio Malandro, iniciou a sua carreira na TV, participando do programa Cidade contra Cidade, na TV Tupi, onde foi notado por Silvio Santos porque tinha exatamente o perfil que o dono do baú gosta. Fora da casinha, divertido e carismático. Ele foi contratado para trabalhar na TVS, que era praticamente uma versão antiga do SBT. Malandro se destacou no O Povo na TV e no Show de Calouros, com seu estilo excêntrico e bordões. Na década de 80, ele ganhou o seu próprio programa infantil, o Hora do Capeta. Sim, esse era o nome do programa. O Hora do Capeta ficou famoso por conta do quadro A Porta dos Desesperados. Olha a mão, olha a mão, olha a mão. Olha o dedo da mão. Olha a mão. Vai. Então vai. Aí está. Cuidado. Em 1990, ele foi contratado pela Rede Globo, participando da Escolinha do Professor Raimundo e apresentando o Show do Malandro. Além disso, ele substituiu a própria Xuxa no Show da Xuxa em algumas ocasiões e teve uma carreira musical com diversos discos lançados nos anos 80. Faustão estava em seu auge em 1990, estrelando diversos comerciais e tendo altos índices de audiência no seu programa. E o Sérgio Malandro, recém-contratado da Globo, vinha como uma promessa e também estava estrelando vários filmes da Xuxa Produções. Então, que tal juntar essas duas figuras irreverentes num filme? Sérgio Malandro já havia participado de filmes nos anos 80 com destaque para A Lua de Cristal com a Xuxa. Seu grande destaque foi o filme Sonho de Verão, onde ele interpreta Léo, um motorista de táxi que finge ser sobrinho dos donos de uma mansão e hospeda um grupo de jovens lá. Esse filme, apesar de mais obscuro, ganhou atenção anos depois por suas semelhanças com Parasita e, mais recentemente, com Saltburn. Curiosamente, em Sonho de Verão, Faustão faz uma participação especial premiando o Malandro e mencionando a gravação de um filme, talvez uma referência à próxima obra que viria. No início dos anos 90, o cinema brasileiro enfrentou uma crise significativa devido ao fechamento da Embra Filme pelo governo Collor, que era responsável pelo financiamento de grande parte das produções nacionais. Em 1990 e 92, poucos filmes brasileiros foram lançados e o público se afastou dos títulos nacionais, afetando as bilheterias. Nesse período, o cinema infanto-juvenil, com filmes da Xuxa e dos Trapalhões, foi um dos poucos segmentos que se manteve popular. Na época, estúdios e produtoras buscavam estratégias para tornar o setor de cinema autossustentável. Uma delas foi o casamento entre a televisão e o cinema. A ideia de trazer Faustão para o cinema visava ancorar ainda mais esse mercado, aproveitando a sua popularidade na época. E assim, com a história criada pelo próprio Fausto Silva, nascia o Inspetor Faustão e o Malandro. O filme foi dirigido por Mário Márcio Bandarra, que foi um diretor da Globo por mais de 43 anos. Os arranjos musicais foram feitos por Lincoln Olivetti, uma lenda da música brasileira, sendo conhecido como Mago do Pop. Ele era produtor, multi-instrumentista e arranjador. A música tema original do filme, o Rap do Ovo, que já já eu explico essa bizarrice, foi composta por Sullivan e Massadas, uma dupla reconhecida por seu talento na criação de sucessos musicais. Eles são responsáveis por diversas composições icônicas, incluindo a primeira música tema do Domingão do Faustão, Me Dê Motivo, do Tim Maia, Whisky a Golgô, do Roupa Nova, Lua de Cristal, da Xuxa, e o clássico Amizades Virtuais, do Celso Portioli, que nesse caso foi apenas o Michael Sullivan. Mas qual que era o enredo do filme? É, tá aí uma pergunta complicada. O filme começa com Deus, sim, o próprio, frustrado com o tráfico de animais em uma feira, e decide escolher alguém pra ser um inspetor pra colocar a cidade em ordem. Após descartar a ideia de escolher os vilões do filme, Deus opta por transformar Faustão, um feirante de bom coração, em inspetor, mudando apenas a... a sua roupa. Faustão recebe a missão de salvar um raro casal de codornas do Pantanal, roubadas por um contrabandista. Ele conta com a ajuda de Sérgio Malandro, um homem desajeitado e sonhador que almeja uma carreira musical. Juntos, eles enfrentam diversos desafios pra derrotar os vilões e salvar as codornas da extinção. O vilão chamado Tom Cru, interessado nos ovos das codornas por suas supostas propriedades afrodisíacas, é um dos antagonistas do filme. Os personagens mais importantes são Lucinha, namorada do Faustão, interpretada pela Luisa Tomé, Costinha como superintendente e pai do malandro, Budum, o contrabandista de animais, interpretado pelo Chiquinho Brandão, Tom Cru, bandido gringo, com sotaque carregado, interpretado pelo Cláudio Mamberti, e claro, o Faustinho, o sobrinho do Faustão. Tem umas participações especiais aleatórias também, como a Sandra de Sá, o Sidney Magal e até o Vando. Antes de mostrar várias cenas incríveis e memoráveis desse filme, eu preciso contextualizar a sua produção. O filme teve um custo de produção de 600 mil dólares e o roteiro foi finalizado em 1990. As filmagens ocorreram entre 3 de fevereiro e 8 de março de 1991, com a estreia acontecendo em 24 de maio do mesmo ano, um prazo bem apertado. Houve uma sessão de pré-estreia na qual a baixa qualidade do som do filme se tornou um ponto de discussão gigantesco. A qualidade do áudio era tão ruim que, segundo uma entrevista com o Faustão, o filme chegou a ser lançado com legendas em algumas cópias. Devido às agendas agitadas de Malandro e Faustão, eles enfrentaram dificuldades para se encontrar para gravar. Para resolver isso, ambos utilizaram bonecos para gravar cenas em que um contracenava com o outro. E eu acho que esse filme não pode ser explicado, ele tem que ser experienciado, ele tem que ser sentido, sabe? A trama segue assim. Faustão e Malandro tentando impedir o Tom Cru de roubar o casal de codornas, se metendo em um monte de confusões aleatórias. Mas acho que melhor que tentar explicar o inexplicável é mostrar algumas cenas dessa obra. O filme começa com essa montagem assustadora ao som de rap do ovo. A trilha sonora do filme é composta basicamente por variações dessa música. Vai esquentando, vão seguindo nessa pista pra acabar com o contrabando. Joga ovo, minha gente, que pra mim não quer demais. Tão entrando nesta briga pra salvar os animais. Meu ovo, hein? E a primeira piada do filme já entrega o fato de que teremos o Faustão que todo mundo conhece. Nunca viram? A menina dos meus olhos também faz regime. Agora se liga no nome dos cachorros do Faustão. De novo, inflação. Comendo desse jeito, o salário mínimo tá sumindo. Do jeito que você tá comendo, ou você ou eu. O filme foi lançado no auge da loucura do governo Collor, então eles utilizaram o filme pra dar uma criticada nisso. Pra muita gente, sem salário mínimo, sem inflação, que maravilha, hein? Mas tem o seguinte, na hora da tristeza, na hora da emoção, na hora da depressão, é hora da criatividade do inspetor Faustão. Meu Quindim, eu vou pra você pilotar o fogão. E por que o Faustão fez uma bacia de macarrão gigante com muita pimenta e depois a sua namorada e o Faustinho tiveram que beber água da banheira e um canudinho gigante? Não faz pergunta difícil também, gente? E quando o Sérgio Malandro canta o rap do ovo pro Faustão e ele rasga o vale-refeição dele, fazendo a ilustre frase surgir. Você destruiu o meu ovo, vamos aonde? Tem essa sequência fantástica com a aparição do Costinha, se revelando o pai do malandro, um grande plot twist que ele só percebeu que era filho dele depois de tirar a faixa da boca. Tem que dar um destaque também pro texto do filme, que é fantástico. Papai, o senhor é pai desta jovem e riqueta criatura? Dessa mesma cena, a arma dispara sem querer e do nada aparecem soldados e um cara com um lança-foguete, tipo, hã? Aqui dá pra ver que realmente o áudio não era o forte do filme. Vamos casar? Sim. Ah, vamos. E você achando que House of Cards ou Fleabag era incrível por quebrar a quarta parede e o personagem falar com a câmera? Mas o Faustão já fazia isso muito tempo antes. Só que no caso dele é sempre pra soltar uma frase que não tem o menor sentido. Só o amor constrói. Essa mulherada adora um piquenique. Quantas coisas não começaram e terminaram num piquenique? Família. Tem cada uma, hein? Só é boa em álbum. O senhor se chama? Eu me chamo? Eu me chamo assim. Faustão Penteiro, vem aqui. É, e na verdade, o enredo é uma grande história de amor. Como você é gostosa. De manhã à tarde ou à noite, você é imprescindível. De madrugada, então, ah, sem você eu não sou ninguém. O filme também tentava trazer inovações de narrativa, como a interatividade com o pessoal no cinema. Ah, tem uma ideia. Ah. Um desafio. Desafio? O beijo mais longo. Ah, é o topo! E quem ganha leva um sorvete. Três sorvetes de chocolate. Então, prepare-se para o desafio do beijo mais longo. Alô, galera do cinema! Alô, gatinhas! Quem te vê afim, vamos nesse pique! Todo mundo se beijando! Só o amor constrói! Vamos nessa! E vai começar a partida! O estádio está lotado, o cinema, então, nossa senhora! Estão tremulando as bandeiras! Vai descendo para o ataque! O lábio de cima, o lábio de cima toca para o lábio de baixo! O lábio de baixo, trilha um, trilha dois! Enfia e invade a área! Atenção, juiz! O juiz ameaça! Vai para o jogo! Para o jogo, juiz! Você perdeu! Você perdeu! Agora imagina ter ido assistir sozinho esse filme no cinema na época? Essa parte devia ser meio triste, né? E aí a gente tem a sequência final do filme, onde deu tudo certo, as codornas são salvas, os bandidos são presos, e todos realizam os seus sonhos. Faustão de ter um programa de rádio e o malandro de ser cantor com o seu hit, o Rap do Ovo. Canto com todo cuidado! Tem ovo de Páscoa! Tem ovo instalado! Tem ovo de pato! Tem ovo de pombo! Tem ovo de tudo! Até ovo de colombo! Meu ovo, meu ovo! E essa cena é histórica, porque é uma das poucas vezes, se não a única, que a gente vê o Faustão cantando. Pegue um ovo de codorna toda vez que der vontade, mas cuidado com esse ovo, ele é o ovo da verdade! E eu não vou colocar a cena inteira aqui, porque a música é muito longa, mas o link pra você ouvir essa obra-prima tá aqui na descrição. Se você tá curtindo saber dessa pérola do cinema, que tal você se inscrever aqui no canal? É de graça, rápido, e assim você me ajuda muito a crescer os números pra gente continuar fazendo mais vídeos assim. Sabe quem é que escolheu esse tema? Foi o pessoal do Clube A Profundo. No clube, a gente tem uma comunidade incrível que me ajuda a escolher os temas dos próximos vídeos, além de assistir todos eles, um dia antes de todo mundo. Se a quantia couber no seu bolso, aperta aqui no botãozinho Seja Membro que você vai ser muito bem-vindo. É isso, obrigado, vamos seguir. Em um dia especial de Dia das Crianças do Show da Xuxa, Faustão e Malandro participaram e cantaram o tal Rap do Ovo. Mas é uma vergonha alheia que só porque o Malandro esquece parte da letra e o Faustão, claramente constrangido, só resta improvisar. Segundo o Faustão, o filme vendeu mais de 100 mil cópias, mas no cinema, a bilheteria foi bem decepcionante. Por fim, o filme ficou esquecido por muito tempo e foi redescoberto pela internet e isso deu um novo valor para a obra. Se você for levar o filme a sério, é óbvio que não vai conseguir passar nem dos primeiros 10 minutos. Mas a internet tem essa magia. Ela tornou o filme engraçadíssimo para se assistir hoje, por ser uma fonte riquíssima de memes. A gente se acostumou em gostar de coisas aleatórias e criar posts e figurinhas com esses momentos. E no final, o roteiro ficou tão maluco e bagunçado que a única solução possível era acabar com uma piada sem sentido. E, gente, como eu sempre digo, né? Meu amigo, boca livre e pênalti, só perde quem é trouxa. Oi, meu nome é Lucas Reisherd, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Me segue lá no arroba aprofundoidéias no Instagram para a gente trocar uma ideia e você ficar sabendo de todos os bastidores, vídeos novos e acompanhar a rotina aqui do canal. Além de ter vários outros conteúdos incríveis também. E aí, você já sabia da história desse filme? Você já tinha visto o rap do ovo em algum lugar? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, quais outros temas e outros filmes malucos a gente podia abordar aqui no canal, que eu vou ler tudo, hein? Queria muito agradecer também ao Lucas Nauta, que é da equipe aqui do canal e fez toda a pesquisa desse filme incrível. Se você não conhece o canal dele, eu vou deixar aqui na descrição, então se você gosta de nostalgias e essas coisas meio malucas do cinema e da TV, tenho certeza que você vai curtir o canal dele. Então, link aqui embaixo, tá? Queria agradecer também a Manual, que está patrocinando esse vídeo. Então, não esquece do meu cupom APROFUNDOIDEAS para ganhar um baita descontaço. E eu estou muito afim também de fazer alguns vídeos mais curtos, como esse, né? Que não tem um 30 minutos. Então, se você gostou desse formato, um pouco mais rápido, deixa aqui nos comentários para eu saber que assim eu consigo fazer mais vídeos assim. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui do canal. A gente se vê na próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho